Questão 10. CMC, prova 2020, sexto ano. Um trem com 400 assentos tem por regra que todos os passageiros viajem sentados, que cada assento seja ocupado por somente um passageiro e que não haja o desembarque fora das estações. Certo dia, o trem chegou sem nenhum passageiro à estação A, na qual embarcaram exatamente 240 passageiros. Na estação B, primeira parada após a estação A, desembarcaram 25% dos passageiros que havia no trem e, em seguida, embarcou um quarto da quantidade de passageiros que haviam permanecido no trem. Seguindo viagem, na estação C, próxima parada após a estação B, na qual desembarcaram 25% dos passageiros que estavam no trem e, em seguida, embarcou um meio, metade da quantidade de passageiros que haviam desembarcado nessa parada. Aqui daí, fechando aqui, né, finalmente, na estação D, próxima parada após a estação C, desembarcaram 3 décimos dos passageiros que ainda restaram no trem e, em seguida, embarcou o triplo de passageiros que haviam desembarcado nessa parada. Após ter saído da estação D, onde fez a terceira parada, pode-se afirmar que o número de assentos vagos no trem era legal, pessoal. Então, olha só, aqui a gente tem, vamos dizer assim, um sequenciamento de ocorrências, né, um sequenciamento de fato, certo, que seriam aí os embarques e desembarques desse trem, cada uma das paradas. Então, a gente vai ter que avaliar aí cada um desses embarques e desembarques e ver aqui daí, né, no final, quantos bancos tinham vagos, né, foi isso que o problema perguntou. Então, vamos lá, galera, começando aqui pela primeira informação, claro, né, olha só, certo dia, o trem chegou sem nenhum passageiro à estação A, na qual embarcaram exatamente 240 passageiros. Então, legal, galera, aqui da primeira informação, ó, eu vou me organizar, vou chamar isso aqui de primeira aqui, tá, primeira informação. Então, aqui daí, ó, vindo pra cá, ó, na primeira informação ali, eu sei que eu tinha aqui daí 240 passageiros, legal, beleza? Seguindo aqui daí, ó, na segunda informação, ó, na estação B, primeira parada após a estação A, desembarcaram 25% dos passageiros que havia no trem, em seguida embarcou um quarto da quantidade de passageiros que haviam permanecido no trem. Ah, legal. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer, galera, é o seguinte, ó, aqui tá falando, né, que na primeira parada após a estação A, desembarcaram 25% dos passageiros que havia no trem. Pessoal, se desembarcaram 25% dos passageiros que havia no trem, então eu sei que ficaram 75%, são porcentagens complementares, né, quem não desembarcou, ficou. Então, o que falta do 25% para o 100%, que é o total, são os passageiros que ficaram, né. Então, olha só, dessa informação aqui, ó, eu sei que 75% dos passageiros ficaram, tá. E agora, então, se eu calcular 75% de 240, né, que é o que eu tinha aí no início, beleza, calculando esse aí, então, 75% de 240, eu vou saber aí quantos passageiros ficaram, beleza. Então, olha só. Pessoal, seria possível também calcular 25% de 240 e subtrair de 240. Também funciona, tá, mas eu tô achando esse jeito aqui mais simples, eu tô pegando esse detalhozinho, beleza. Então, olha só, 75%, vamos lembrar aí, galera, rapidinho de porcentagens notáveis, tá, 75%, isso aqui é igual a 3 quartos, beleza. Porcentagem bastante comum aí pra gente, tem probleminhas, né. Então, é bacana a gente saber. Então, em vez de trabalhar 75%, eu vou usar o quê, ó, aqui daí, né, partindo isso aqui dessa informação, eu vou fazer daí 3 quartos de 240, legal. E, galera, a palavrinha D aqui implica pra gente em multiplicação aqui, né, nessa parte, regrinha do D aí, conforme vocês devem conhecer. Então, eu pego 240 e multiplico pela fração 3 quartos, beleza. Ó, 240 vezes 3 quartos, ó. Agora, eu divido aqui o 240 pelo 4, né. 240 dividido por 4, sei que 24 dividido por 4 dá 6. Então, 240 dividido por 4 dá 60. E 60 vezes 3 aqui daí dá 180. Ou seja, ficaram 180 aqui nessa primeira parte aqui da segunda etapa, né, beleza. Certo, eu ainda tô na segunda etapa. Agora, olha só, aqui daí ainda fala, pessoal, desembarcou isso aqui, né, ficaram lá 180 que a gente acabou de calcular. Olha só, beleza, da quantidade de passageiros que haviam permanecido. Opa, aqui, ó, 25% dos passageiros que havia no trem e, em seguida, embarcou um quarto da quantidade de passageiros que havia permanecido no trem. Ou seja, pessoal, o que a gente sabe aqui, ó, desses que ficaram, ainda embarcou um quarto disso. Então, olha só, um quarto de 180, beleza. E o que que é isso aqui? É o número de passageiros que embarcaram aqui nessa segunda etapa, né. Então, outra vez aqui daí, o vezes, né. E cuidado, né, galera, ele falou um quarto de quem ficou. Então, é um quarto desse 180. A gente não pode fazer confusão aqui, né. Então, isso aqui daí vai ficar 180 vezes um quarto, beleza, galera. Divida aqui o 180 por 4 e multiplica por 1. Fazendo aqui daí, ó, galera, 180 dividido por 4. 4 vezes 4 dá 16. 18 menos 16 sobra 2, baixei o 0. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Então, 45. O que que é isso aqui? Esse aqui daí são os passageiros que embarcaram nessa segunda etapa, tá, galera? Embarcaram. Então, pra eu saber quantos passageiros ficaram aí, né, após esse desembarque e esse embarque, eu tenho que pegar esse 45 aqui e tenho que somar ele no 180, tá legal? Beleza? Então, quando eu faço aqui daí, ó, pessoal, 180 mais 45, vou ganhar um tempinho aqui nesse cálculo, tá, galera? Isso aqui dá 225, beleza? Então, no final da segunda etapa, tá, no final aqui da segunda etapa, eu tinha aí 225 passageiros, beleza? Certo, agora, seguindo aqui, ó, vamos lá pra terceira etapa, vamos ver aqui, ó. Deixa eu até apagar aqui, né, pessoal, apagar aqui, ó, tirar aqui daí o bagulho, aí. Olha só, seguindo aqui daí, ó, terceira etapa aqui, ó. Seguindo viagem na estação C, na estação C, próxima parada, após a estação B, na qual desembarcaram dois quintos dos passageiros que estavam no trem e, em seguida, embarcou um meio, metade da quantidade de passageiros que haviam desembarcado nessa parada. Legal, pessoal, então vamos ver aqui o que aconteceu aqui, olha só. Eu sei que desses 225 passageiros que haviam chegado, olha só, aqui fala, né, que desembarcaram dois quintos. Pessoal, se desembarcaram dois quintos, aqui daí eu consigo fazer o quê, ó, fração complementar, né? Se desembarcaram, olha só, se desembarcaram dois a cada cinco, então eu sei que ficaram, né, que não desembarcaram, três a cada cinco, né? Então, três quintos aqui é a fração que ficou, tá bom? Fração que ficou, tá, professor? Mas por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso para ganhar um tempo, tá, galera? Em vez de eu calcular dois quintos de 225, que é o que eu tinha inicialmente, e subtrair esse valor, eu já calculo direto três quintos de 225 e já vou saber quantos passageiros ficaram, tá legal? Beleza? Então, olha só. Aqui daí, galera, nessa terceira etapa, eu sei que no início, né, no início eu tinha aqui, ó, 225 passageiros, que é o que tinha ali no final da segunda etapa, beleza? Agora eu vou calcular três quintos de 225, certo? E daí eu vou fazer aqui daí, então, ó, 225 vezes três quintos, pessoal, que daí vai ficar 225 aqui daí dividido por cinco, tá? Galera, 225 dividido por cinco, vou fazer aqui daí, aqui em cima, ó, 225 dividido por cinco. Cinco vezes quatro dá 20, 22 menos 20 sobra dois, baixei o cinco. Cinco vezes cinco dá 25, e 25 menos 25 dá zero, beleza? Aqui daí, então, né, é 45, opa, mas tem que multiplicar aqui daí ainda por três, né, certo? Daí eu pego esse 45 e multiplico por três, ó. Vou fazer aqui daí, ó, aproveitar aqui daí a continha aqui no canto, ó, acompanha aí comigo. Vezes três, três vezes cinco dá 15, sobe um, três vezes quatro dá 12, mais um dá 13. 135 passageiros aqui daí, então, né, pessoal, ficaram após o primeiro desembarque aí dessa terceira etapa, né? Só que não acabou ainda, olha só. Vamos ver aqui, ó, vou apagar aqui daí essa nhaquinha que ficou aqui, ó, galera. Deixa eu apagar aqui daí, né, olha só. Próxima parada após estação B, na qual desembarcaram dois quinhentos passageiros que estavam no trem e, em seguida, aqui, ó, em seguida, embarcou metade da quantidade de passageiros que haviam desembarcado nessa parada. Opa, então, olha só, pessoal, aqui daí eu até podia já ter calculado, né, que daí acabei perdendo tempo aqui, né, porque ele relacionou essa próxima fração aqui, um meio, metade, com os passageiros que desembarcaram. E eu já fui direto ali pro meu cálculo, né, olha só, eu já fui direto aqui pro meu cálculo dos que ficaram, né, só que daí, então, o que que eu posso fazer aqui pra eu ver quantos desembarcaram, pessoal? Posso calcular dois quintos aqui de 225, maravilha, vai dar certo, ou eu posso fazer o que, ó, eu posso pegar esses 135 aqui que são os que ficaram e subtrair aqui do meu 225, beleza, pessoal? Então, se eu fizer aqui daí, né, olha só, esses aqui, só que eu vou colocar aqui em cima, ó, esses 135 são os que ficaram, agora eu pego esses 135 e subtraio aqui do 225, pra quê? Pra eu achar os passageiros que desembarcaram, tá? Olha só, 225 menos 135, pessoal, 5 menos 5 aqui daí dá 0, 2 menos 3 não dá, impresso 2 que fica 1 vem 1 pra cá, 12 menos 3 dá 9 e 1 menos 1 dá 0. Então, esses aqui são os passageiros que desembarcaram aí nessa terceira etapa, né, certo? Desembarcaram, tá legal, opa, aqui daí desembarcaram, certo? Só que daí o problema tá falando o que aqui, ó, embarcou 1 meio, 1 meio é exatamente metade, tá, galera? Então, embarcou 1 meio dessa quantidade que desembarcou, então eu tenho que fazer metade de 90 e isso aqui foi o que embarcou, né? Daí se eu fizer aqui, pessoal, olha só, vou até colocar aqui, ó, continuação, conte da terceira etapa, tá? Só pra gente se organizar, beleza? Então, é, embarcaram aqui, né, embarcaram, acompanha aí o raciocínio, eu pego 90 e divido por 2, né, pessoal? Se eu fizer aqui daí 90 dividido por 2, vou ganhar um tempinho aqui, galera, isso aqui dá exatamente 45, então embarcaram 45 passageiros, tá legal? Beleza? Tá, só que daí se embarcaram 45 passageiros, galera, olha só, eu sei que depois do desembarque ali na terceira etapa, tinham ficado aqui, ó, tinham ficado 135. Agora eu tenho que somar 45 pra ver quanto ficou ao final da terceira etapa, já que esses 45 aqui foram os que embarcaram, né, ainda nessa terceira etapa. Então, olha só, galera, vou fazer aqui daí, ó, cento e, opa, 135, né, 135 mais 45, né, 135 é esse valor aqui, né, 135 mais 45, 5 mais 5 dá 10, eu sobe 1, 4 mais 3 dá 7, mais 1 dá 8, daí eu baixo 1 aqui, ó. Então, ao final da terceira etapa, galera, eu tinha aí 180 passageiros, né, então, é final da terceira etapa, beleza? Beleza? Certo? Mas ainda não acabou, agora a gente vai aqui pra última etapa, né, vamos ver aqui, ó, olha só, última etapa aqui, ó, finalmente na estação D, próxima parada, após a estação C, desembarcaram 3 décimos dos passageiros que ainda restaram no trem, em seguida embarcou o triplo de passageiros que havia desembarcado nessa parada. Pessoal, vejam que aqui, novamente, né, assim como ali na segunda proposição, ele tá fazendo aqui uma relação, né, olha só, embarcou o triplo de passageiros que havia desembarcado. Ele tá fazendo uma relação dos passageiros que embarcaram com os passageiros que desembarcaram. Então, em vez de eu usar lá a fraçãozinha complementar, eu vou direto aqui pro cálculo, galera, do número de passageiros que desembarcaram aqui nessa etapa, que foi o quê? 3 décimos do que tinha no início, né, finalmente a estação D, próxima parada após a estação C, desembarcaram 3 décimos dos passageiros que ainda restaram no trem, que ainda estavam lá, né? Então, vamos ver aqui como é que fica o bagulho aqui, ó, pessoal. Nessa quarta etapa aqui, ó, eu tinha aqui no início, né, da quarta etapa, eu tinha 180 passageiros, que daí eu vou colocar início, tá bom? Certo? E desembarcaram 3 décimos disso aqui. Então, isso aqui daí é 3 décimos de 180. Seguindo aí o raciocínio que a gente já vem usando, né, galera, vezes, né? Então, 180 vezes 3 décimos, tá bom? Pessoal, 180 dividido por 10, só cortar em zeros, fica 18. 18 vezes 3, vou ganhar um tempinho aqui nesse cálculo, galera, isso aqui dá 54, tá? Então, esses 54 foram os passageiros aqui, ó, que desembarcaram, tá bom? Vou colocar dezembro aqui, certo? Desembarcaram aqui nessa etapa. Legal, mas ainda não acabou. Agora, vamos ver aqui, ó, qual que é a informação, ó. E daí, eu sei que ainda embarcou o triplo de passageiros que havia desembarcado. Então, eu tenho que pegar esse 54 e multiplicar por 3 para ver quantos passageiros embarcaram, né? Olha só, 54 vezes 3, 3 vezes 4 dá 12, 2 sobe 1, 3 vezes 5 dá 15, mais 1 dá 16. Então, embarcaram 162 passageiros, beleza, galera? Mas esses 162 passageiros aqui, pessoal, o que eu vou ter que fazer aqui com esses 162? Então, observem aqui, ó. Esse 162, galera, é para eu descobrir aí quantos passageiros eu fiquei no final, né? No início eu tinha 180, certo? Eu vou ter que tirar 54 unidades desse 180, beleza? E depois de tirar 54 unidades, eu vou somar 162, certo? Daí eu vou saber quantos passageiros eu tinha no final dessa quarta etapa, né? Afinal, 54 foram os que desembarcaram e 162 foram os que embarcaram na sequência. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Se eu fizer aqui daí, ó, vou separar aqui, ó. Se eu fizer aqui daí 180, primeiro menos, né, 54, ó. 4 menos 0 não dá, vou impressar do 8 que fica 7, vem 1 para cá, vou aproximar aqui, ó. 10 menos 4 dá 6, 7 menos 5 dá 2 e 1 dá baixo, certo? Isso aqui daí ficou após o desembarque. Agora eu tenho que somar 162 para ver quanto eu tinha no final da quarta etapa, né? Certo? Então, 100, opa, 126 mais 162, olha lá, ó. 6 mais 2 dá 8, 2 mais 6 aqui também dá 8 e 1 mais 1 dá 2, né? Fechou, né, pessoal? A gente achou aqui quantos passageiros a gente tinha aqui daí ao final da quarta etapa, né? Daí, se a gente for olhar as alternativas lá, galera, aqui, ó, letra B, né, alternativa de letra B, certo? Espero que ninguém tenha cometido esse erro aí, tá, pessoal? Porque não é a letra B. Cuidado, esses problemas são sacanas, né, galera? O que que o problema pediu aqui, ó? Após ter saído da estação D, onde fez a terceira parada, pode-se afirmar que o número de assentos vagos no trem era... Pessoal, os 288 assentos lá que a gente calculou são os assentos ocupados, certo? Então, eu tenho que voltar lá para o comecinho, ó, aonde fala aqui, ó, que no total o trem ele tinha 400 assentos. Eu tenho que fazer 400 menos 288 para ver quantos assentos vagos eu tinha. Muito, ó, galera, muita atenção nesse tipo de problema aqui, né? É complicado, né, perder um problema aí depois de todo um desenvolvimento desse por causa disso. Mas, enfim, tem que prestar atenção, faz parte, né? Olha só, se eu fizer aqui daí 400 menos 288, ó, vou aproximar aqui, ó, olha só, ó, 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 0 menos 8 não dá, empresta o 0 aqui também, não tem, empresta o 4 que fica 3 vem 1 para cá, 10 fica 9 vem 1 para cá, 10 menos 8 aqui daí fica 2, 8 menos 9 fica 1 e 3 menos 2 fica 1. Então, 112 bancos aqui daí, então, né, galera, 112 assentos estão vagos, né? Esse aqui daí é o número de assentos vagos, tá, pessoal? 112 assentos, se nós olharmos as alternativas agora, galera, olha só, agora sim, alternativa correta, então, deste problema para a gente, portanto, pessoal, de letra E.